A CIDADE NO BRASIL Em nossas aulas a gente fez a revisão, discutiu e vimos alguns pontos que a Sesgran Rio poderia cobrar, que é como? A justificativa. Então eu quero fazer a leitura aqui do tema da redação e ir discutindo com você. Lembrando, né? Lembrando. Deixa eu ir lá diretamente no último. Depois eu volto. O tema foi esse, não foi? É possível conciliar os interesses pessoais do trabalhador e os interesses da organização? Prezado e caríssima, qual é o segredo aqui? É que a Sesgran Rio, ela fez uma pergunta direta. Então, para que sua redação fique plena, para que a gente busque o gabarito, a pontuação máxima, obrigatoriamente, e eu tenho certeza de que você fez isso, essa pergunta deve ser respondida. Mas aí, para não ficar esmo, mas quais interesses? Certo? Que interesses pessoais. É aí que ela nos cedeu alguns textos e que nos encheu de ideias, com certeza. Então, olha só. Vamos voltar lá, rapidinho. Começa assim, ó. O Banco do Brasil, começa com uma instrução, tem procurado realizar ações voltadas à educação corporativa, na crença de que é preciso desenvolver em seus funcionários as competências necessárias à missão de atender às necessidades da sociedade brasileira. Essa ação, em seja, é uma reflexão sobre a gestão de pessoas e o conceito de trabalho. Para situar essa reflexão, apresentam-se textos motivadores para a elaboração de uma dissertação. Não os copiem. Com certeza, você não copiou nada, apenas retirou as ideias dali. Então, a ideia é gestão de pessoas dentro do Banco do Brasil. O que o Banco faz, certo, para trabalhar, para melhorar a qualidade do seu funcionário? Olha só que belo texto. Texto 1. A importância da gestão de pessoas nas organizações está no fato de serem elas as pessoas que formam a parte viva da empresa. Lógico. Ou seja, o diferencie um determinado empreendimento dos demais. Determinando também a qualidade do produto ou do serviço prestado. Então, certo, você já sabe, já tem uma ideia, a partir desse texto 1, já nos enfatiza que é importante demais ter essa preocupação, essa gestão, essa qualidade, procurar melhorar a qualidade do funcionário dentro da empresa. Isso tem que estar, deve estar na sua redação, ou ao menos mencionado, ou citado em um dos períodos. Dessa forma, o empreendedor atento tem que determinar especial atenção ao capital humano de sua empresa. Estará bastante inclinado a um insucesso, um negócio com cujo sucesso as pessoas que compõem não estejam comprometidas. É fácil conseguir tal compreendimento? Pensamos que não. Daí a grande importância da gestão de pessoas nas organizações. Não é simples pedir a compreensão, ó pessoal, vamos ajudar a empresa. Não, não é tão fácil assim. Então, é necessário fazer todo um trabalho, fazer toda uma gestão em cima desse grupo de funcionários. E isso pode ser citado em sua redação como fato importante, que sim, todas as empresas, grandes corporações, como o Banco do Brasil, poderia se restringir sem problema nenhum, ou melhor, objetivar a nossa empresa, perfeito? Onde, afirmando que essa ideia de gestão humana é imprescindível para o crescimento, tanto do funcionário quanto da empresa. Olha, a ideia excelente que eu posso retirar, recém do texto 1, dos 5 textos. Ela nos deu 5 textos motivadores para falar sobre gestão de funcionários, para que cheguemos lá naquela pergunta, né? É possível conciliar interesses pessoais do trabalhador com interesses da empresa? Tudo isso vai fazer você chegar à resposta correta. 4. Há uma série de fatores, texto 2, que interferem para que o indivíduo seja infeliz no trabalho. Uma dica, quando vier essas ideias, uma série de fatores, pode citar, pode especificar, aprofundar, vai ajudar, vai mostrar conhecimento e conteúdo ao corretor, certo? Há um encontro dessa gestão, há um encontro da importância da gestão do texto 1, sabemos que vários fatores, certo? Como falta de promoção, falta de incentivo, falta até mesmo de palavras e elogios hierárquicos superiores. Tudo isso, enumerando, como a gente estudou a enumeração, lembra da aula de enumeração que fizemos? Pode-se enumerar esses fatores. Primeiro, seguindo aqui, primeiro, as más condições, tarefas intensas e repetitivas, entre 30 outras causas. Olha só, esses que eu citei são as outras causas para mostrar o além que a banca já nos deu. Depois, há razões subjetivas, quando a pessoa não se realiza dentro de determinado ofício ou ocupação. Quando isso acontece, é porque não é o que gostaria de estar fazendo ou porque o trabalho que faz com o tempo se tornou insuportável. Mais um motivo, porque a gestão localiza a satisfação do funcionário em fazer o que está, a ação em que está executando. Ele é propício àquilo, depois de 10 anos ele ainda continua na mesma ação. Então, a gestão ajuda a recolocar esse pessoal. Tudo isso, certo? Para quê, professor? Primeiro, para ajudar o funcionário e depois, o funcionário é feliz, a empresa só tende a crescer. Perfeito? Olha só, texto 3. Texto 3, né? Mas é um período só. A expectativa do trabalhador com relação ao trabalho e ao que a empresa espera dele está em constante evolução. O mundo mudou, as empresas mudaram e o comportamento humano também. E isso advém do quê? Da tecnologia, informação, exatamente, tudo é muito rápido. A comunicação é rápida e isso interferiu nesse meio trabalhador-empresa. Interferiu para o bem para alguns e para o mal para outros. Também pode ser citado por conta do texto 3. Praticamente, a banca nos deu o desenvolvimento que fazer, certo? Gestão empresarial, gestão sobre os funcionários, motivadores, falta de motivação, que falta é essa? O que aconteceu? Outro mundo, o que mudou entre comportamento funcionário e empresa? Texto 4. Curioso observar que o trabalho, ao longo da história, nem sempre teve a conotação de necessidade natural e dignificante do ser humano, permitindo que ele expanda suas energias, desenvolva sua criatividade e realize suas potencialidades. Nem sempre o funcionário foi objeto de preocupação de uma empresa. Aliás, há bem pouco tempo, nem era. O chefe queria que ele trabalhasse, não importasse como. Olha só, traduzindo esse texto 4. Então, isso vem ao encontro, ajuda, né? Ademais, o texto 3 ali, que as coisas mudaram, tudo mudou. Inclusive, a satisfação e o rendimento do funcionário. E o último texto, 5 textos prezados e caríssimas. Uma maravilha! Quanto mais texto motivador, mais ideias recebemos para escrever as pouquíssimas 30 linhas, sim ou não? Com certeza. Ó, texto 5. Na atualidade, ganhar notoriedade temas como equipes e grupos, liderança e motivação, cultura e poder, comunicação interpessoal, mudança e inovação, ética e responsabilidade social. Muitas coisas vieram com essa troca aí, com a advinda da informação, tecnologia, tudo bem. O entendimento contemporâneo de que as organizações são grupos humanos e meios estruturados para atingir determinado fim, de que são as pessoas que administram, que utilizam sistemas e ferramentas administrativas e dão sentido ao que fazem, tem levado alguns estudiosos de nosso tempo a preferir gestão de pessoas em vez de administração de recursos humanos. Ou seja, ou seja, é muito melhor satisfazer um funcionário do que cobrar um funcionário, certo? É melhor gestão de pessoas do que recursos, administração de recursos humanos. Funcionário feliz é sinônimo de empresa evoluindo, crescendo. Então os cinco textos são totalmente favoráveis. Em momento nenhum você pode dissertar contra isso. Ah, não, eu sou contra. Não, não tem. Certo? E a filosofia do texto é a filosofia do banco. A leitura dos textos acima releva que o conceito de trabalho pode ser elaborado sob um ponto de vista pessoal, focalizando o sentimento do indivíduo, que é o que a gestão faz. A sua atividade profissional sob o ponto de vista do funcionamento da organização. Tomando como ponto de partida dessas reflexões, elabora um texto assertativo-argumentativo abordando o seguinte, É possível conciliar os interesses pessoais do trabalhador e os interesses da organização? Resposta? Sim, através da gestão humana dos textos ali. E aí você teve que justificar, dizendo que sim, o funcionário pode ter os seus interesses pessoais, né, conciliando com o trabalho, onde ele possa receber mais, receber promoções, evoluir mais, ou isso, ou esse trabalho bem feito, a empresa cuidando melhor dos funcionários, com toda certeza, vai refletir na vida pessoal dele. Essa é a ideia do tema. Tenho certeza de que você fez a introdução já respondendo a pergunta. O único problema que pode ser encontrado pelo corretor é se ele leu toda a redação, você fez uma redação inteira sobre gestão, e em momento algum, preocupou-se em responder. Certo? É possível? Resposta pelos textos motivadores. É um tema totalmente positivista. Sim, é possível. Eu só preciso que você tenha justificado porque é possível. Perfeito? Ótimo! Então, até lá a nota da redação, que com certeza foi a nota 100. Um grande abraço, prezados e caríssimas, e até a próxima! Música 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 Legenda Adriana Zanotto